A Mihoyo postou agora há pouco no Twitter informações sobre essas supostas 4 skins aqui que ninguém nunca viu, ninguém previu, nenhum leaker comentou sobre essas 4 skins chegando e de repente a Mihoyo simplesmente, quer saber? Tome skin na tua cara e pá, skin da Jean, da Amber, da Rosaria e da Mona. O que essas skins tem de especial? Basicamente censura, a skin da Amber é basicamente a mesma coisa, só muda um pouquinho a coloração assim, ela tá mais vermelha. A skin da Jean, ela muda um pouco ali na parte de cima, parece que ela tá usando meio que um terninho ali junto com a roupa, ficou estiloso, não vou negar. A skin da Rosaria ficou bem gótica, como ela merece, ela realmente ficou muito estilo assim, se bem que eu gostava bastante da skin padrão da Rosaria, mas eu imagino que essa no jogo vai ficar bem bonita também. E a Mona, eu não sei se eu sou o único louco, mas ela tá parecendo um pouco a Eula pra mim, principalmente na área da cintura, tá parecendo bastante a Eula, não sei se foi intencional ou não. Mas o motivo dessas mudanças, aparentemente é a censura, censura do governo chinês, que vocês sabem como é chato, é complicado esse negócio de governo chinês. Mas bem, eles resolveram fazer essa pequena mudança aí nessas skins. Segundo o Zeniet, que é um leaker bem conhecido, essas skins vão ser obrigatórias se você joga o jogo na China, você não vai ter opção de usar as skins padrão do jogo, e por conta disso você vai ganhar uma bonificação de 1200 gemas de graça, que é meio que um pedido de desculpas ali deles, porque pode muito bem acontecer de alguém chegar e falar, tipo, ah, não gostei da skin da Jean, prefiro a skin da Jean padrão, aí essa pessoa não vai ter opção, então dá pelo menos essas gemas aí de desculpas, né? E segundo ele, pro resto do mundo, a gente também vai ter essas skins aí, o que faz sentido a gente ter, porque quando eu vi esse post, eu vi pelo perfil oficial do Genshin brasileiro, então, se não fosse vir pra cá, não ia ter nem motivo pra eles anunciarem, né? Então, com certeza vai vir pra cá, e segundo ele, essas skins pra gente seriam opcionais, seriam como skins secundárias, assim, que você pode selecionar ali, como por exemplo, se você tem a skin da Bárbara lá, que você pode escolher a skin padrão dela, e a segunda skin, que é aquela de praia, se você tem a skin da Jean, também de praia, você pode se fazer isso, e agora, na versão 2.4, que vai estar chegando daqui a pouco, vai ter também a skin da Keqing e da Ningguang, que estão muito fodas, vai ser nesse mesmo esquema, aparentemente, segundo ele, não vou confirmar que é 100% verdade, porque essas coisas sempre são sujeitas à mudança, e também ele não comentou nada sobre a gente do global, assim, receber essas 1.200 gemas, então, pode significar que a gente vai ganhar nada além dessas skins aí, pode até ser que essas skins pra gente acabe demorando muito tempo pra chegar, eu não duvido nada que eles resolvam colocar essas skins aí já na 2.4, pra quem é do servidor chinês, né, mas pra gente, eu não tenho certeza, provavelmente não, mas caso, caso aconteça deles colocarem já na 2.4 pra gente também, eu vou tá trazendo aqui, vou tá mostrando pra vocês, se possível, e sim, eu sei que eu postei um vídeo não muito tempo atrás, falando sobre a situação do meu celular, o que acontece é que eu deixei ele desligado pra economizar um pouco de bateria, e eu tava usando o Twitter pelo computador, quando eu me deparei com essa, com esse post aí da Mihoyo, aí eu falei, não, isso aqui vale muito a pena, eu vou ligar o celular e vou gravar, e vou falar sobre isso, e depois eu vejo o que eu faço, ainda tá com um pouquinho de bateria, ele tá no modo de super economia de energia, então, provavelmente, vai ser foda pra renderizar isso aqui, mas eu quero ver se eu consigo soltar esse vídeo lá pras 10 horas, assim, mais ou menos, porque logo depois, 11 horas, normalmente, começa a atualização, então, provavelmente, 11 horas, vamos ter a 2.4, e eu espero ter um pouquinho de bateria pra poder gravar os tiros e o teste do Xiao e da Shenhan. É isso aí, sou o Sora, vou indo nessa aí, até mais!